E aí prefeito Saiu da zona leste, tá aqui pelo centro Não, eu vi fazer uma pergunta Eu sei que nós temos uma hora do pessoal lá 100 mil anos Eu vi sua reportagem ainda agora Eu queria fazer uma pergunta assim em cima disso Eu sei que não é culpa sua A minha pergunta é, por que nenhum deputado federal Por que ninguém estava metendo No governo No presidente Ou na ANEEL E está culpando você pelo estado O governo federal sumiu da história Não aparece Aí as pessoas acham que a Enel Tem alguma relação com a prefeitura A Enel tem uma concessão federal A Enel é regulada e fiscalizada Por agência nacional Do governo federal Não tem nenhuma relação Agora o que a gente fez? Notifiquei o PROCON, notifiquei a ANEEL E entrei com uma ação judicial ontem Nós entramos na justiça contra a Enel É o que a gente pode fazer Porque a fiscalização e a regulação É do governo federal Obrigado, prefeito 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 Obrigado, prefeito